Quem é mais vata e mais kafa pode sofrer mais com o inverno. Quem tem o biotipo mais vata, né? Costuma sofrer muito com o inverno por causa do frio mesmo. Uma das principais qualidades, atributos do vata é o frio, tá frio? Então isso vai aumentando o vata. O kafa, ele agrava por causa desse movimento pra dentro, também do frio, né? Mas ele agrava num lugar diferente. É no peso, é na letargia, claro, nas qualidades do kafa. Então tanto o kafa quanto o vata podem se incomodar muito com o frio. A Michelle falou, sinto muito frio nas mãos e pés. Isso geralmente é um sintoma de vata agravando no inverno. As extremidades começam a ficar muito frias. Então o vata, ele percebe que ele tá agravando quando ele começa a ficar na ponta dos dedos muito fria. Os pés frios, começa a ficar incomodado, nada esquenta, né? Põe casaco, fecha, põe capuz, aí você vê os vatas meio escondidos, assim, né? Andando pelos cantos da casa, fugindo das janelas. Claro, se agasalhar é muito importante, mas existem alimentações, hábitos, rotinas que ajudam muito a reequilibrar esse frio no corpo.